Thaís olha com saudades as fotos do marido. Tiago Nunes Reis tinha 38 anos e foi assassinado no dia 31 de agosto em uma distribuidora no bairro São Francisco, em Goiânia. A mulher do motorista por aplicativo diz que o marido sempre trabalhou a noite toda e que já estava acostumada a vê-lo só no dia seguinte. Mas estranhou a demora dele naquele dia, sem saber que Tiago tinha sido assassinado. Falei com ele, eram as 9 horas da noite, para saber se ele ia pegar as meninas, mas ele estava trabalhando ainda, então eu chamei o Uber, elas vieram para casa e aí eu dormi, não falei com ele mais. E aí você chegou a acordar de manhã, ele não tinha chegado, me conta. Sim, eu acordei 5 horas, ele não tinha chegado, eu voltei a dormir, porque ele tinha o costume de trabalhar a noite toda, então eu pensei que ele estivesse trabalhando ainda. Quando eu dormi de novo, foi às 6h30, eu acordei, liguei no telefone dele, aí o policial atendeu e me falou o que tinha acontecido. A distribuidora onde o crime aconteceu é essa aqui, que fica na Avenida Resende, aqui no bairro São Francisco, na capital. Toda a ação foi registrada por essa câmera de segurança, que fica bem em frente à porta da distribuidora. A vítima, o Tiago, estava aqui com outras pessoas, quando um outro homem chegou, o Leonardo. Segundo testemunhas, aqui o Tiago teria brincado com o Leonardo sem mesmo conhecê-lo. Leonardo, então, não gostou da brincadeira. Ele sai do estabelecimento e volta 20 minutos depois. O Leonardo já veio com uma intenção errada, segundo a própria polícia. Ele não parou o carro aqui, mas teria parado o carro do outro lado e veio a pé. O Leonardo, quando volta na porta da distribuidora, ele já não vem só e vem também com uma outra roupa. Ele vem acompanhado de dois homens. Aqui, a vítima, o Tiago, que se encontrava nesse local, conversava com algumas pessoas. Já o Leonardo, com os dois amigos, chegaram e já cercaram a vítima por aqui. No momento em que ele chega, eles voltam a ter uma pequena discussão. O Leonardo, então, cerca a vítima, o Tiago, e desfere a primeira facada. Nesse momento, os dois homens, que também acompanhavam o criminoso, participam de todo o crime. Um deles, inclusive, acerta o Tiago com uma garrafa, que cai nesse local. Já no chão, o Tiago recebe golpes de garrafa, chutes e também várias facadas. As imagens também mostram o momento em que os criminosos, depois de esfaquear e machucar a vítima, saem em direção ao carro, que estava na rua de trás, e desaparecem. Os investigados, eles são de outros estados, de outras unidades federativas, do Maranhão, do Pará e da Bahia. Mas nenhum deles, em consultas realizadas tanto nos sistemas estaduais, quanto junto aos sistemas dessas outras unidades federativas, nenhum deles possuem registros criminais. O que denota que, de fato, foi uma banalidade, uma briga ali por conta de uma bobeira, uma brincadeira, um mal-entendido, que acabou culminando nesse crime trágico, que exerceu a vida do Tiago, que era um pai de família, casado, tinha duas filhas. A partir do momento em que a polícia recebe a informação do crime, os investigadores começam, então, a buscar quem eram esses homens que estavam na distribuidora e que, por causa de uma discussão boba e uma brincadeira que o Tiago havia feito, cometeram um crime bárbaro e covarde. A polícia, então, consegue identificar os três homens, porque eles consumiram bebidas alcoólicas aqui na distribuidora. O Leonardo, por exemplo, que desferiu as facadas no Tiago, a vítima, teria passado várias vezes o cartão, na verdade, o Pix, através de QR Code aqui na distribuidora. A polícia veio até o local e conseguiu, com essas informações, fazer o rastreio e identificar quem seria esse homem. Foi aí, então, que eles conseguiram chegar até o Leonardo, que apontou os dois homens que teriam participado com ele desse crime bárbaro aqui no bairro São Francisco. O Leonardo teria passado aqui na distribuidora várias vezes, inicialmente um Pix de R$ 90, depois voltou, consumiu mais bebidas alcoólicas. Quando a polícia chegou aqui, a dona da distribuidora até contou para os policiais que ela pediu, durante a discussão, que eles parassem com a briga. Pediu, inclusive, que o Leonardo não agredisse o Tiago, a vítima. Mas os pedidos foram em vão. A dinâmica desse delito denota uma certa premeditação, porque tem o primeiro em tráfego, que é por volta das 4 horas da manhã, da madrugada da segunda-feira. Ele vai em casa, troca de roupa, as vestimentas do cometimento do crime são diferentes da vestimenta da primeira discussão. Então ele trocou de roupa, se muniu com a faca, parou o carro num local mais distante, não de frente à distribuidora, como ele houvera feito da primeira vez que ele chegou ao local, e já vê acompanhado desses outros dois indivíduos, que é o Edson e o Davi. Eles fazem uma espécie de meia-lua, já cercando a vítima. Segundo a família, a vítima não conhecia nenhum dos três homens que agrediram e esfaquearam ele. O Tiago teria parado aqui na distribuidora, depois de um dia longo de trabalho, para beber uma cerveja. A esposa disse que ele tinha o hábito de trabalhar praticamente a noite inteira. Mas no momento em que ele chega aqui na distribuidora, que o Tiago está ali bebendo a cerveja dele, o Leonardo também aparece. Nesse momento, ninguém sabe explicar qual foi ou qual teria sido a brincadeira que o Tiago fez com o Leonardo. O que se sabe é que ele não gostou. Ele sai, troca de roupas e volta aqui ao local. A esposa disse que, mesmo assim, o Tiago sempre foi um homem tranquilo, brincalhão, mas nunca procurou confusão. E ela não consegue entender por que uma simples brincadeira teria levado a um crime tão bárbaro. Como um ser humano é covarde, né? Porque eu acho que nada dá o direito de uma pessoa tirar a vida da outra, principalmente da forma que foi, três pessoas, né? Porque eles já voltaram lá com essa intenção, né? Na cabeça dele estava tudo armado o que ele ia fazer. Então ele voltou lá realmente para matar ele. Além de Leonardo Batista, de 30 anos, suspeito de ser o autor das facadas, a polícia também prendeu Edilson dos Santos, de 38 anos, e Davi Moreira, de 26. Os policiais localizaram esse carro, que foi usado pelos criminosos para fugir do local no dia do crime. Inicialmente, eles vão responder para um homicídio triplamente qualificado. Qualificado pela motivação fútil, que é uma discussão, uma brincadeira, uma banalidade. Pelo meio cruel, tendo em conta que eles atacaram a vítima ali e causaram um sofrimento excessivo. E pelo recurso que dificulte a defesa da vítima. Tiago era casado com Thaís há 20 anos. O motorista, por aplicativo, deixou a esposa e duas filhas. Ele tem uma mãe, ele tem duas filhas de menor que ficou, que está sofrendo, né? A gente tinha uma vida junto, era 20 anos, não era 20 dias. Muitos sonhos que ele tinha. Então eles não mataram só ele, entendeu? Ele matou um pouco de nós também, de quem ficou aqui.